É incrível, é incrível. Boa tarde. Acho incrível então o filme. Acho incrível. Eu sou imigrante, sou português, portanto, imigrante há 11 anos em Londres. Devo lhe dizer que fico realmente desgustoso ao ver realmente a nossa juventude, pequenas, aqui, como a gente vê, a ver estes filmes horrorosos. Isto não é realmente aquilo que estamos a ver. Mas o senhor quando veio, não sabia já que estilo de filme é que ia ver? Sabia, não estou. Eu critico, por exemplo, ver aqui pequenas, como a gente vê. Uma, por exemplo, estava ao meu lado. Eu até sinto-me um bocado de vergonha realmente estar ao pé de uma pequena que estava a ver estes filmes. Portanto, achas que é um filme só para homens, é isso? Acho que sim, pá. Costuma ver outros filmes deste género? Sim, já temos visto. E gosta? Ah, tanto não havíamos gostado porque...